Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sempre, sim, todos estejam muito bem. E, meus amigos, nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, nós que estamos trabalhando a questão do coronavírus. E nós viemos hoje para poder encerrar aquela primeira reportagem que inaugurou o nosso trabalho com este problema, que foi divulgada na Folha de São Paulo no dia 22 de janeiro, junto ao Caderno Cotidiano, na página B6. A reportagem, que se intitula Estados Unidos, registra o primeiro paciente infectado com coronavírus, a infecção do coronavírus Wuhan, o atual, e atualizando os números, hoje já foram divulgados mais de 2 mil casos notificados e as mortes ontem, que estavam em 56, hoje já saltaram para 80. Então, o número de casos notificados ontem, no domingo, era de 1.750, 250 casos foram notificados de ontem para hoje, já são 2 mil, e o número de mortes saltou de 56 para 80. O governo chinês tem centralizado a divulgação de informações a respeito dos casos de pneumonia causados pelo vírus. O presidente chinês Xi Jinping determinou que os órgãos governamentais divulguem informações sobre o vírus e contribuam com os órgãos internacionais. No entanto, corre uma forte suspeita de que a China esteja escondendo realmente de onde é que vieram estes casos. Porém, os investigadores internacionais estão cada dia mais inteirados da situação e parece que nesse mercado exótico de aves e peixes e frutos do mar, em Wuhan, se consome muita comida exótica, morcego, cobra, e que provavelmente essa cepa agressiva do coronavírus, variedade Wuhan, tenha surgido ali. Mas ainda existe uma cortina de fumaça. Entretanto, relatos de familiares doentes e informações sobre o vírus estar se espalhando foram alvo de censura. Como nós vimos ontem, em todo o arredor da província de Wuhan, nós tivemos uma área de quarentena com isolamento de 56 milhões de chineses. Segundo a emissora estatal, a CCTV, pelo menos oito pessoas foram tratadas de acordo com a lei devido a compartilhamento sobre a doença em redes sociais, como a rede social que substitui o Facebook na China que é proibida, chamada Weibo. Se fala muito também, isso é uma teoria da conspiração, mas vocês vão ouvir evidentemente, Wuhan abriga áreas de pesquisas de armas químicas e bacteriológicas. Estão dizendo que essa cepa foi criada pelos chineses para ver a sua mortalidade. É uma especulação, mas como eu disse, vocês ouvirão aí, talvez até de forma irresponsável, no Facebook, e, sobretudo, aquelas pessoas que querem atingir a China. Relatos indicam que a polícia chinesa tem obrigado os cidadãos a apagarem publicamente e publicações relacionadas à doença. O estudo da Imperial College de Londres sugere que os casos confirmados pela China são baixos demais. A China que confirmou 198. Vocês viram que aqui, na reportagem da Rony, Karen, Rabin, do The New York Times, ela já contesta, dizendo que, na verdade, não eram 198, sim 300 casos, mas hoje já se sabe que são 2 mil. De maneira que não seria possível que outros países também tivessem casos sem que uma parcela populacional mais expressiva de Wuhan tivesse sido infectada. Lembrando que o coronavírus Wuhan já infectou, até esta segunda-feira, 13 países. Então, a epidemia, se não for controlada, ela caminha para ter o mesmo impacto do SARS, de 2002, com 30 países infectados, e do MERS, de 2012, com 27 países infectados. O Wuhan já são 13. Para chegar à estimativa de 1.723 casos prováveis em Wuhan, os pesquisadores dividiram o número de casos detectados no exterior pela probabilidade de um caso ser detectado fora do país. Então, na verdade, o governo chinês não divulga cifras oficiais, mas esses institutos de pesquisas estrangeiros, norte-americanos e do Reino Unido, com muita propriedade, muito conhecimento e experiência nessas áreas, têm uma estimativa muito próxima da realidade. O cálculo é feito por meio da probabilidade diária de uma pessoa viajar para fora do país, dividida pelo tempo médio para a detecção de um caso, projeção com base nas medições de variações anteriores. Com base no resultado, pode-se calcular a probabilidade diária de viagens internacionais de pessoas infectadas. Isso leva em conta viagens diárias de Wuhan para fora da China e fluxo do aeroporto. O estudo considera a população de Wuhan, o intervalo médio entre infecção e detecção do vírus, o período de incubação, e um atraso de 4 a 5 dias entre o surgimento dos sintomas e a hospitalização. Então, como eu disse, esses institutos, como, por exemplo, esse britânico e os norte-americanos, eles têm muita experiência e toda uma sistemática baseada em estatística para poder calcular os casos. Além disso, adotou-se a quantidade diária de viagens internacionais a partir de Wuhan dos últimos dois meses. Apesar do intervalo de confiança de 95%, a pesquisa traz ressalvas, como a suposição de que a duração das viagens de estrangeiros a Wuhan foi longo o suficiente para que fossem infectados e que os infectados manifestariam sintomas e a doença seria identificada fora da China. No entanto, a China já está admitindo que a situação está bastante complicada e que ela convocou o exército, a polícia, para poder monitorar e isolar a região. Também que não é levada em consideração a possibilidade de menor tempo, disposição ao vírus, ter menores chances de contágio. Então, com esta primeira reportagem, que não será a única, como vocês viram ontem, nós trouxemos duas reportagens sobre o coronavírus Wuhan, esta na sequência da Folha dia 22 de janeiro e a atualização da Folha de ontem, dia 26 de janeiro. Óbvio que nós vamos continuar a acompanhar o caso e você terá notícias sempre sobre o que está acontecendo e a possibilidade dessa epidemia ficar maior. Claro que torcemos pelo contrário. Não se esqueçam do pacote do YouTube, ou seja, deixem para nós o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, deixe um comentário e, além disso, compartilhe esse vídeo de tanta importância sobre esse caso e nas suas redes sociais, se possível for. Nós agradecemos por enquanto, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima, teremos mais uma edição hoje, é só acompanhar, um forte abraço, gente! E aí Obrigado.